Mas é que o sanfoneiro só tocava isso Eita, mundo bom! Oferecimento Dove, novo Dove com perfume de tangerina e flor de gardênia Experimente Boa noite, o presidente da associação do bairro Quarentenário em São Vicente O Vicente foi morto hoje de manhã na cidade A polícia ainda não tem pistas do assassino 14 tiros, um deles no rosto Beijo, Tadeu Em instantes foram definidos neste sábado os finalistas da Copa TV Tribuna de Basquete Escolar Distribuir energia, totalmente demais E segunda estreia, a nova novela das nove, Velho Chico Definidos os finalistas da série Ouro da segunda Copa TV Tribuna de Basquete Escolar A regra do jogo Reapresentação do último capítulo Atena e Romero, juntos até o fim Obrigado Você existe O amor de Jesus